Isso, vem juntinho. Pessoal, pra gente começar essa festa, vamos fazer uma contagem regressiva, vamos lá? 5! 1, 2, 3, 2, 1... Parabéns, Betícia, você está recebendo uma loucura de amor, uma salva de palmas pra ela! Quem está tirando esse presente com muito amor e muito carinho merece uma salva de palmas. Palmas pra mamãe rosa! Palmas pra família! Hoje eu vou contar com a participação de todos, palmas pra galera! Minha amiga, antes de começar essa homenagem pra você, eu vou te falar uma coisinha e... E de verdade. É de coração e é o que eu... É o que eu acredito. Tem tanta mulher que olha um carro de loucura de amor, minha amiga, e a mulher fala assim... Deus me livre e recebeu um negócio perfeito. E eu sempre falo pra essa mulher... Fique tranquila, você nunca vai receber. Porque ninguém vai gastar o seu tempo e o seu dinheiro com uma mulher que não merece. Tem muito homem que olha um carro de loucura de amor e o cara fala assim... Se minha mulher faz um negócio desse pra mim, eu nem apareço. E eu sempre falo pra esse homem, fique tranquilo, você também nunca vai receber. O que eu quero dizer pra você, minha amiga, é muito simples. Esse tipo de homenagem não é qualquer mulher que recebe, é a mulher. Já começa por aí. Maior patrimônio que um pai e uma mãe pode ter na vida... São filhos que eles possam se orgulhar. As coisas mais importantes na vida da gente, elas não estão atreladas a dinheiro. Eu sempre falo que na vida... Na vida, minha amiga... A gente sempre vai receber... A vida inteira... A gente só vai receber dois tipos de presentes. O presente que tem preço... E o presente que tem valor. Vou te dar um exemplo. Pessoal, aquilo que vocês estão aqui, fica desse lado aqui, ó. Isso. Você que tá filmando, vem só um pouquinho mais pra cá, pra mim não filmar você de costas. Isso. A gente fica legal. Isso. Amiga, cuidado pra mim filmar de costas aqui, ó. Pra ficar bonitinho. Quando eu disse pra você... Na vida, a gente sempre vai receber dois tipos de presentes. A vida inteira. O presente que tem preço... E o presente que tem valor. Vou te dar um exemplo. Presente que tem preço. Uma calça, uma camisa, um tênis, um sapato, uma blusa. É claro que também não deixa de ser legal. Mas é um presente que tem preço. Presente que tem valor. Vocês querem saber o verdadeiro valor do abraço de uma mãe? Pergunta pro filho que não pode receber esse abraço. Mas Deus falou... E ele vai te falar. A falta, mas principalmente o valor. Não tô aqui pra fazer você pagar a mica ou passar vergonha, minha amiga. Porque eu sempre falo, contrato empresa ruim, você vai receber coisa ruim. Minha missão aqui é de alguma forma pegar todo esse carinho, respeito e amor que todos têm por você e transformar isso em algo visual. Por isso, minha amiga, parabéns por ser tão amada, merecedora dessa homenagem. Eu não ia falar, mas como meu nome é Nelson e é nome de fofoqueira, eu vou te falar. Vou te contar uma fofota. Ontem eu fui fazer uma loucura de amor e bateram na porta do meu carro. Então eu tô sempre falando pros meus clientes o que aconteceu, até pro pessoal que tá vendo o carro amassado, achar que é relaxo pra gente, mas não é. Bateram no meu carro ontem. E eu sempre falo que isso não é um problema, isso é um obstáculo. O problema é quem tá no hospital, quem precisa de um transplante. Esse tem problema. Eu tenho só um obstáculo. E por isso eu quero pedir desculpa pra sua mamãe, por causa do horário, que a gente traz um pouquinho. Mas em compensação, eu tenho um canal, eu tenho um canal do YouTube e do Facebook, com mais ou menos uns 700 mil seguidores. Dá tchauzinho ali pra câmera, porque estamos ao vivo no Facebook! A gente tem mais de 150 pessoas te vendo ao vivo, por enquanto. Receba essa mensagem com muito amor e com muito carinho, que a sua mamãe, em nome da sua família, se entregou de corpo e alma pra te dar esse presente. Hoje a nossa família está em festa. Mais um ano se completa para você. Mais um ano da tua ternura, do teu carinho, da tua companhia e de outras tantas virtudes que você nos demonstra. Todos nós estamos felizes por ter você fazendo parte de nossa vida. Sabemos que a família sempre acaba interferindo em certas coisas e aborrecendo em outras. E mesmo assim, você sempre tem um gesto de carinho para nos oferecer. Muitas vezes, observo suas preocupações com a saúde deste, com os problemas daquele. Nunca, jamais nos prive da sua presença, da tua companhia. E saiba que essa sua família está aqui para o que você precisar. Você sempre nos deu muitas alegrias. E a família inteira resolveu te homenagear através desta mensagem, que é um pequeno sinal de todo o amor e carinho que temos por você. Que a felicidade te acompanhe por todos os anos que vierem. Que haja muita prosperidade em sua vida e que todos os seus sonhos sejam realizados. Te amamos muito. Feliz aniversário. Pode bater palmas que a nossa homenagem não merece. A dedicação para te dar esse presente, ela foi tão intensa. Tudo o que você está vendo e ouvindo, tem o toque pessoal da sua mamãe. Eu quando faço loucura de amor, eu gosto muito de falar o que eu penso, o que eu sinto, o que eu acredito. E quando acontecem algumas coisas, eu gosto muito de falar. A gente estava vindo para cá, nessa rua, fazendo homenagem. E a gente encontrou aquele carinha ali, está vendo aquele carinha de camisa de time de futebol? E ele falou para a gente assim, cara, eu fiz uma loucura de amor para a minha mãe. E ela amou. E depois de quatro dias, a minha mãe faleceu. Aí eu falei para ele, que pelo menos você fez em vida. E isso é maravilhoso. Não foi isso que eu falei para você? E as coisas mais importantes da vida da gente, elas não estão atreladas a dinheiro. Eu acho que o maior presente que você está recebendo da sua família chama-se tempo. E eu vou te falar por quê. A minha opinião pessoal. Às vezes você vai fazer uma festa, ou até um aniversário, simples, como a gente está fazendo aqui agora, uma reunião de amigos. E aí a pessoa mora na frente da sua casa e você convida ela e a pessoa fala assim, Ai caramba, eu não tive tempo para ir. Não deu para mim ir. Aí se você tem um parente lá na Bahia que morre, você cata o avião, se endivida no cartão em doze vezes e vai lá para ver um corpo. Aí eu faço a pergunta, por que não foi lá nas férias? Por que não foi ver a pessoa em vida? Aí você vai ver lá, não adianta. A gente tem que fazer as coisas em vida. E é por isso que a gente está aqui, fazendo essa homenagem para você. Porque vai ficar no seu coração, na sua memória. Eu sempre falo que o maior patrimônio que um pai ou uma mãe pode ter na vida, são filhos. Que eles possam se orgulhar. E eu acho que você tem essa sorte de ter uma mãe que tem um amor incondicional por você e compartilhou esse presente em nome de toda a sua família. Eu tenho um recadinho da sua mamãe para você que diz mais ou menos assim. Filha, para falar a verdade eu nem sei qual vai ser a sua reação. Mas eu acho que você vai se emocionar. Ou então vai me xingar pra caramba. Mas quer saber? Eu não estou nem aí. Quando eu pensei em te dar esse presente em meu nome, em nome de toda a nossa família, foi a forma que eu encontrei para gritar para o mundo que o aniversário é seu. Mas o presente é meu. Ser você fazendo parte da minha vida e da minha história. E não me importa o seu tamanho, a sua idade. Para mim, você sempre vai ser a minha menina, o meu bebê e a minha princesa. O aniversário é seu. O presente eu ganho de Deus no dia em que você nasceu. Feliz aniversário. Nós te amamos. Faz de bacana. Palmas aí, pessoal. Eu queria chamar sua mamãe aqui. Vem cá, minha amiga. Palmação, mamãe, pessoal. Eu vou higienizar as suas mãos. Vou higienizar o microfone. Letícia, o presente aqui é tanto meu como dos seus irmãos também, né? Eu fiquei com medo, sim, da sua reação. Era o presente que eu tinha que dar para você. Eu falei que ia fazer o ano passado, mas nós não temos condições. Então, eu conversei com os seus irmãos. Eu sou rir para dar esse presente para você. Porque você é uma filha maravilhosa, uma filha muito boa, trabalhadeira, tem um coração muito bom. Você é uma pessoa que ajuda todo mundo. Você abre suas portas para todo mundo. Que Deus te abençoe a sua vida. Que você continue a ser minha sabinha do jeito que você é. Que abençoe você, abençoe a tua casa. Que Deus abençoe a vida do teu esposo. Que te guarde em todo caminho seu. É que nós te desejamos para você um feliz aniversário. Tudo de bom. Que Deus rei profetizar cada dia mais na sua vida. Tá bom, minha filha? Vai lá e dá um beijo que gostou. Dá de bater palmas aí, pessoal. Eu queria que viesse pelo menos um irmão representar aqui. Quem vem? Pelo menos um, pô. Isso. Deixa eu higienizar suas mãos. Uma salva de palmas, pessoal. Como diz o Nelson, né? A gente não tem muito o que falar sobre isso. Mas o que a gente tem é o amor. A gente não pode ter dinheiro. A gente não pode ter a melhor casa. Não pode ter o melhor carro. Mas a gente sempre é uma família unida. Qual família que nunca teve briga aqui? Qual família que nunca teve aquele tesimento? Que nunca ficou sem se falar com o seu irmão? Mas a gente sempre amou um ou outro. Dizendo, olha, se alguém brigar com você, eu vou ligar por você. E quando ela sabe, quando ela toda me grita por socorro, ora por mim e meu irmão. A gente ora um pelos outros. Para ver se um caiu, o outro levanta. Então hoje nós não aqui, perdemos, como diz ele, perdemos, deixamos nosso serviço, deixamos nosso compromisso tudo. Para dizer assim, olha, parabéns. E a palavra mais simples que eu tenho para dizer para você, sabe? Que eu sou pouco a falar. Te amamos e tamo junto com você e misturado. Bate palmas. Vai lá e dá um abraço para a sua irmã representante. Pode bater palmas aí, pessoal. Minha amiga, o seu maridão está aí? Vai fazer xixi ou vai fazer cocô? Daqui a pouco ele vem. Eu acho que você, minha amiga, não tem noção do amor que você desperta na tua família. Essa mocinha que está do seu lado é o que é a sua. Seu irmã também? Quer falar alguma coisinha? Está com vergonha, né? Então, quer falar? Vem. Pode bater palmas aí, pessoal. Não vai ficar falando da época que vocês ficavam brigando por causa de roupa. Tá bom? Segura a onda aí. Devolve minha camiseta. Você usou e não lavou. Não é assim? Uma salva de bala lá. Eu quero dizer para você, minha irmã, que independente de qualquer coisa, independente de qualquer personalidade, cada um tem diferente. Você sabe, nós duas brigamos bastante, porque a gente tem o mesmo temperamento, porque no fundo eu sou igual a você, você é igual a mim. E que cada um te ama diferente, te ama de um jeito. Você pode achar, às vezes, eu estou sozinha. Mas você não imagina, foi três meses a gente planejando isso. Foi luta, foi dificuldade. Não foi pelo valor. Mas a mãe queria muito fazer essa surpresa. E ela falou, queria fazer com todo mundo. Se for para mim fazer sozinha, não faço. E ali ela reuniu, ela ficou em cima, ela falou, preciso, vamos fazer, vamos fazer, ela merece. Então, isso foi em toda a família. Quero te pedir perdão, porque eu usei suas roupas, entendeu? Mas eu te amo. Eu te devo ouvir, você sabe. E é isso, minha irmã. Tudo de bom para você. Que Deus abençoe. Parabéns. Feliz aniversário. Meu amigo, se você não falar, você vai do isso. Fala assim, ó. Te amo, amor. Te amo, amor. Então vai lá e dá um beijo no seu amor. Pode bater palmas aí, pessoal. Vai dormir pelado hoje, hein? Tá bem que falou, hein? Olha, minha amiga, se você me permite, eu vou dar um depoimento pessoal. O gesto do seu maridão mostra o quanto ele te ama. Porque deve ser um cara extremamente tímido para falar no microfone. E veio falar. Isso mostra que o amor que ele tem por você é maior do que a timidez dele. Porque vamos combinar. Tem tanta mulher casada com os maridos Zé Ruela. Que a mulher chega para o cara e fala assim. Amor, você me ama? O Zé Ruela responde. Você sabe. Eu não preciso falar. Tem mulher que faz aniversário. O marido vai lá e compra uma panela elétrica. O micro-ondas reforma a cozinha. E tem a cara de pau de olhar para a mulher e falar assim. Gostou, amor? É para você. Isso não é presente para a mulher. Isso é presente para a casa. Você quer dar um presente para a mulher? Nem que você leve ela para tomar uma tubaína no boteco. Mas é um presente para ela. Por isso que eu falo que o maior presente que você está recebendo da sua família, do seu maridão e dessa galera que está aqui, chama-se Tempo. O tempo que eles tiveram para te dar esse presente, para te dar esse momento, para escolher as músicas. Muito feliz, muito honrado de estar aqui. E eu queria que você viesse agradecer esse presente. Vem cá. Pode bater palmas aí, pessoal. Quero agradecer a presença de todos, meus irmãos, minha mãe, que lutou para... Minhas cunhadas! Minhas cunhadas e os amigos, obrigado por tudo. Agradecer meu marido, que fez tudo isso, né? E obrigado a todos. Pode bater palmas aí, família! Tá vendo? Hoje você não bate mais de bermuda, hein? Pessoal, eu queria que vocês ficassem mais juntinho, que se a nossa homenagem era desmaíla, não cai no chão. Quero que ela sinta-se abraçada por vocês. Quem souber, solta a voz. Eu quero ouvir! Só para a voz! Só para a voz! Mais uma vez! Só para a voz! 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 Vitória, 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 vitória. Em nome de Jesus. Pode bater palmas aí, família. E eu faço um convite para vocês, um por um de vocês, cumprimentando a nossa delegiada. Eu vou com a vitória notícia. Hoje é o dia do seu aniversário. Que dia feliz, que dia abençoado. Desse aniversário, primeiro sorrinho. Deus eu te guardava com tanto carinho. Jesus é o melhor preferente pra você. Todas as horas do avião. Tá guardadinho, a vida é a caixinha, a escola de coração. Parabéns, parabéns pra você. Parabéns, não é nada que querida. Parabéns, parabéns pra você. Deus te deu muitos anos de vida. Vamos lá! É treta, é treta, é treta, é treta, é treta. Eu oro, eu oro, eu oro, eu oro, eu oro. Por mais um ano de vida. É treta, é treta, é treta, é treta, é treta, é treta. Eu oro, eu oro, eu oro, eu oro. Eu oro, eu oro, eu oro, eu oro. Parabéns, minha amiga, por ser tão amada, mas principalmente merecedora dessa homenagem. Agradecer a sua família, obrigado pelo carinho, pela confiança. Para encerrar essa homenagem, pessoal, com um abraço de família. Valeu, galera, tchau, pessoal. As filmagens principais. Viu, senhor? Parabéns, galera! Tchau, gente! Tchau, amiga! E é isso aí, pessoal. Mais uma loucura de amor. Dessa vez, aqui em Guarulhos, no bairro chamado Ponte Alta, para celebrar o aniversário da Letícia. A família fez essa linda homenagem para eles. Quero agradecer a cada um de vocês. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Fiquem com Deus. Até a próxima live. Daqui a pouquinho tem mais uma live entre sete e meia e oito horas. A gente está fazendo mais uma aí para vocês, tá bom? Beijo no coração. Fiquem com Deus. E até a próxima. Obrigado por vocês darem para mim o que vocês têm de mais importante. Eu sempre gosto de falar. O tempo de vocês. O sucesso dessa página é graças a vocês. Não meus seguidores, mas meus amigos. Obrigado de verdade. Tem Instagram? Segue a gente lá no Instagram, que eu sigo de volta. Loucura de amor SP. Vocês vão ver a foto do carro. E eu estou em cima de uma moto verde. Segue a gente, que eu sigo de volta. Beijo. Valeu. Nosso TikTok também. Loucura de amor SP. Fui. Valeu.